Oi galerinha, tudo bem com vocês? Na aula do Líder de hoje, nós vamos assistir ao filme do sumiço da tinta vermelha da Lili. O que será que aconteceu com a tinta vermelha da Lili? Hum, vamos assistir juntos para descobrir o que aconteceu? Olha, é muito importante que durante o desenho, enquanto estiver passando, que nós prestemos muito atenção no que está acontecendo. Será que a Lili está sendo o líder? Será que ela está pensando nos seus amigos, nos acontecimentos, no que tem acontecido no seu dia a dia? Será que ela está pensando em si e no próximo? Assistam comigo para a gente poder descobrir o que aconteceu de verdade nesse desenho. É muito importante que nós tenhamos empatia pelo próximo. É importante que vejamos o nosso lado, mas também o do outro. Vamos assistir para ver o que acontece? Depois conversamos um pouquinho. Prestem atenção! Vamos lá, pessoal! É isso aí! Sete hábitos das crianças felizes Sete hábitos das crianças felizes No episódio de hoje, vamos ver se Lili consegue achar a tinta vermelha que ela perdeu. Sete hábitos das crianças felizes O que você está tentando achar, Lili? Agora não, Aline. Eu estou com pressa. Você vai para a escola hoje? Eu vou para a escola hoje. Eu estou muito empolgada para ir para a escola para o dia do vermelho. Eu posso usar uma blusa vermelha, laço vermelho na cabeça e usar meias vermelhas. Ei! Eu terminei a minha pintura vermelha, viu? Eu a chamo de Machã e o Bicho Feliz. Viu? Viu? Lili, por que a sua árvore não tem uma chance de meias, Lili? Por quê? Porque eu não estou achando a minha tinta vermelha, tá bom? Alguém picou. Você podia usar verde, como eu. Para o dia do vermelho? Ai, dia do vermelho. Sim. É melhor colher e telmenar a chuva pintura. Ai, te vejo na escola, Aline. Ei, Lili! 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 Eu acho que sei o que... Gugu! Gugu! Caverna doce caverna. Gugu! Você lembra quando pediu minha tinta vermelha emprestada e eu disse que não daria naquela hora porque precisava dela? Sim. Bom. Por que pegou minha tinta vermelha depois que eu disse que precisava dela? Mas eu não a peguei. Minha tinta vermelha sumiu. Isso é tinta vermelha. A sua fazenda de formigas está pintada de vermelho. Ah! Tá! Isso não é tinta vermelha, Lili. Ah, aham. Então o que é? Ketchup. Ketchup? Eu gosto de ketchup, Lili. Eu gosto de cheirar o ketchup. Gosto de comer o ketchup. E agora eu também gosto de pintar com ketchup. E as minhas formigas também. Vamos lá, pequena dama. Então, Lili. Ei, Lili. Eu sei onde eu só tinha. Ah, 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 ah. Shhh. Oh. Espírito Ketchupinho, como se atreve? Uou, uou, uou. O que você está falando? Como você se atreve a roubar a minha tinta vermelha? Aí, eu não roubei tinta nenhuma, Lili. Sua roupa está vermelha? Sim. Você está coberto de vermelho? Sim. Sua rede está vermelha? Eu espero que seja o dia do vermelho. Ou eu errei feio. Você está usando assim mesmo para o monstre e conte do dia do vermelho espeto? Com certeza. Mas que boa ideia. Ai, parem de mudar de assunto, vocês dois. Se você me devolver e pedir desculpa, eu prometo que vou esquecer tudo isso. Então, vamos lá. Ademita, fala que você... Eu gosto muito de morangos. Hein? O quê? Eu gosto muito de morangos. Ele me deixa cheirando bem, Lili. Eu aposto que foi o Samuka. Ele sempre fica pegando coisas para as experiências bobas. Lili, Lili. Eu acho que eu sei onde está a sua tinta. Aline. Ai. Olha. Desculpa. Mas eu acho que é melhor você ir logo para a escola enquanto eu continuo procurando. Mais, mais. Ah, oi, Lili. Me dá agora a minha tinta vermelha, Samuka. O que é isso? O mais próximo que eu tenho de tinta vermelha. Isso não tem nada a ver com tinta vermelha. Isso mesmo. Olha, se você, não. Você pegou. Me devolve. Como é que é? Pode repetir? A minha tinta vermelha você obviamente pegou. Pode devolver. Ah, é corante de comida, Lili. Talvez você devesse apontar esse dedo para si mesma. Eu não surrupiei em nada. Você não quer mesmo saber onde a sua tinta está, não é? É claro que eu quero, Aline. Sabe que eu já procurei por toda parte. Então, por que você não me escuta? Como você saberia? Você chegou depois que alguém a pegou. Pescola Montanha Azul Pelto da Chua Ávoli foi onde eu vi a sua tinta antes. É, o meu cavalete ainda está lá e... O que é? Aquela linha vermelha. É isso que eu estou tentando dizer para você. A sua tinta vermelha está vilada na sua mochila, Lili. Está delamando por todo lugar. Eu sinto muito mesmo por não ter te ouvido, Aline. Nem ela, nem ninguém. Um exemplo de tirar conclusão precipitada. Ei, eu sempre tenho pressa. Talvez você devesse pedir desculpas. Vocês me perdoam? Todos vocês? Eu acho que realmente não escutei, né? E aí, pessoal? Vocês assistiram o desenho? O que vocês acharam? Legal, né? Mas a Lili não foi líder, não é verdade? Vocês viram? Ela não conseguiu encontrar a tinta, né? Procurou. Procurou, mas procurou bem por cima, né? Não olhou direito a bolsa dela. E o que ela fez? Não escutou a Aline roedora. Porque a Aline roedora percebeu o que estava acontecendo e chamou ela e falou Lili, eu sei onde está a sua tinta. O que ela fez? Não, Aline, agora eu preciso procurar. O que ela fez? Saiu correndo, colocou tudo dentro da mochila e saiu. E quem que ela encontrou primeiro? O Gugu? O que ela fez? Acusou o Gugu. Falou, Gugu, você pegou minha tinta. Mas não tinha sido o Gugu que tinha pegado a tinta dela, não é verdade? Olha, você está com a tinta vermelha, mas por fim o Gugu usou a criatividade dele. E o que ele usou para pintar a casa das formiguinhas? Ketchup, porque ele gosta muito de ketchup. Ele gosta de como é ketchup. Gosta de usar ketchup como tinta, né? Lembra que ele falou? E aí, não satisfeita ainda, ela continuou andando. Quem ela encontra no caminho? O espeto. Aí, o que ela faz? Acusa o espeto. Porque ela vê o espeto lá na rede tocando a gaita, todo sujo de vermelho. Espeto, você pegou a minha tinta. Só que também não foi o espeto, não é verdade? O espeto tinha usado morangos, porque ele gostava de morangos. Ele gostava de cheiro, de morangos de comer, morangos das cores do morango, não é verdade? E depois ele encontra o samuca. Samuca, você pegou a minha tinta, ela falou. Só que também não foi o samuca. O samuca estava tentando fazer tinta vermelha com uma noz que havia caído da árvore. Aí, ela vê a Sofia descendo da casinha com o cabelinho vermelhinho. Aí, ela cuça a Sofia também. Sofia, foi você quem roubou a minha tinta. Só que a Sofia falou o que para ela? Ah, Lili, você tem que olhar para você primeiro. Não para mim. Eu usei corante de comida para pintar o meu cabelo. E lá no final, quando já chegou na escola, para o dia do vermelho, né? A Lili está triste na frente e quem chega para falar com ela? A Aline Roedora. E a Aline Roedora leva ela lá em cima da escola e mostra para ela o que realmente aconteceu. A tinta estava na bolsa da Lili e deixou um rastro por toda a floresta por onde elas andaram. E a Aline se sentiu muito envergonhada porque não parou para ouvir a Aline Roedora. Todos os momentos que a Aline tentou avisar ela que a tinta estava lá na bolsa, não é verdade? E os amigos ficaram muito chateados porque a Aline ficou acusando, falando sem saber. Por isso que é muito importante escutar o próximo, né? A gente primeiro tem que compreender para depois ser compreendido. E ela não foi uma líder, ela não pensou, ela não pensou ganhar, ganha. Ela estava pensando nela que ela queria tinta, que ela queria achar uma solução, não é verdade? Não foi legal, né? Mas no final, ela vê que ela estava errada e ela pede desculpa para os seus amigos. E os amigos, como são líderes, são parceiros, aceitam o pedido de desculpa dela, né? E eles criam sinergia, trabalham juntos, né? E fazem as atividades do dia do vermelho juntos. Agora, pessoal, eu quero que vocês também façam uma atividade do dia do vermelho aí na casa de vocês. Vocês podem criar algo com o vermelho, podem comer uma fruta vermelha, usar uma roupa vermelha. Mas, depois, eu preciso que vocês registrem com o desenho lá no caderno do líder de vocês, lá no diário de liderança. Combinado? Quem quiser pode mandar uma foto para a tia Ana Cláudia, para a tia Fer, para a gente ver como foi essa atividade. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau!